A casa de todos os brasileiros, de todas as pessoas do mundo, foi uma loucura no início da quarentena, né? Você tem que criar novos hábitos e isso demora um tempo, não muito, porque nós somos rápidos, adaptáveis e resilientes como seres humanos, mas todas as mães de todo mundo tiveram esse momento de adaptação da escola em casa que nunca aconteceu na história do que a gente conhece, recente, como seria, como as crianças responderiam a isso e o Bento é uma criança muito... ele gosta de entregar, né? Ele é disciplinado, ah, tem que fazer o dever? Eu vou fazer. Ah, sim, o dever que eu não gosto muito, então eu não vou caprichar ali. Então, assim, depois de dois meses, estamos a dois meses de quarentena, ele teve problema lá numa matéria, inglês, e aí ele precisou de um reforço, tá sendo dado, assim, eu vou coordenando, mas eu não me intrometo, porque ele está com... vai fazer nove anos em julho, então eu também estimulo muito a independência dele, então ele sabe que ele pode pedir ajuda, que ele tem, do pai e da mãe, os dois estão em casa, mas eu não fico do lado, sentada, olhando cada passo que ele dá. Eu deixo ele fazer sozinho, eu deixo ele errar, eu deixo a professora falar, ó, tá precisando disso aqui, tá de parabéns ali, eu deixo ele solto nesse sentido, pra ele mostrar as deficiências e as qualidades, o que ele está aprendendo, o que ele tem dificuldade, que é importante, faz parte do processo. Isso é uma coisa que tivemos essa adaptação. Outra coisa é o tempo de tela, que ele é filho único, ele não tem outra criança pra brincar, não está vendo outra criança há dois meses, ele está brincando comigo com o pai, e não está saindo muito na rua, então você não está correndo. Então ele criou uma relação mais profunda com o cachorro, que já era profundo, e aí eles viraram, sei lá, rolou uma neurose. Às vezes eles estão se amando, às vezes eles estão se degladiando, que nem irmão. Eu falo, meu Deus, olha isso, e o cachorro late, ele corre, o cachorro corre atrás, e o pai tem home office, precisa de silêncio, manda parar, e aí eu grito, porque quem grita aqui em casa sou eu, ele, para, sou eu, faço isso. E às vezes ele fica atrás de mim, querendo o meu celular, e às vezes eu estou trabalhando, que nem eu estou gravando esse texto agora, eu estou falando, dando essa entrevista, ele fica, mas você está no Instagram? Eu não fico no Instagram ou numa rede social igual você. Por exemplo, tem os meus momentos no Instagram e tal, para curtir, mas assim, eu estou trabalhando no Instagram, estou fazendo conteúdo para o GTV. Ele não entende muito isso, ele quer o celular, eu falo, mas celular não é brinquedo. Vai para o PS4, vai para a televisão, vai para o Netflix. Cara, é difícil controlar o tempo de tela da criança numa quarentena, né? Isso aí caiu por terra, gente. É, caiu, 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 a criança está viciada na tela, e a gente vai ter que resolver isso depois. É o que temos para o momento, na quarentena. Uma criança viciada em tela. Não me orgulho disso não, mas aí, de vez em quando, eu dou uns gritos aqui, resolvo isso, mas, é, está precisando de uma companhia mesmo, de, de... É, estamos todos nesse momento, né? É isso aí, você perguntou qualidades agora, a coisa boa da quarentena. A coisa boa é que a gente, meio que não é, todo mundo fala, é tempo junto, mas é que eu, João e Bento, a gente sempre ficou muito junto no final de semana, por exemplo. A gente não tem ninguém em casa, nunca teve. Nenhuma funcionária, nenhuma babá, e aí é isso. A gente sempre ficou em casa os três juntos, almoçando, jantando, café da manhã, tudo junto. Então é como se o nosso final de semana tivesse virado os últimos dois meses. E aí, as coisas que são diferentes é isso, é ele estudar em casa, é o pai estar trabalhando em casa, que sempre sai de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado. Sou eu que aumentei o meu volume de trabalho em casa, porque não estou saindo nem para fotografar, nem para dar uma entrevista fora, estou fazendo tudo aqui dentro mesmo. Então, o que mudou foi a dinâmica de estarmos todos, cada um com a sua rotina, mas todos precisando dar espaço para o outro. A gente já está aprendendo isso, de vez em quando, dá umas dentinhas, não, quebra mal. Cadê meu espaço? Peraí, 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 isso aqui é meu. O celular é meu, essa tela é minha, esse quarto é meu, não entra aqui que eu estou gravando. É tipo isso. Como na casa de todo mundo, né, gente? Com certeza isso está acontecendo na casa de todo mundo.